Chega disso, chega disso, chega disso, música, música, que é sucesso, aumenta que dá mais. Pela vinha, eu tenho medo, eu tenho raiva. Mas sei o quanto é preciso me guiar no seu fogo de vida. Boca de fogo, única saída. 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 Empurra dessa época. Boca de fogo, única saída. Boca de fogo, única saída. Chupa, que delícia. Boca de fogo, única saída. 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 Única saída Porta de fogo Única saída Porta de fogo Única saída Única saída Única saída Porta de fogo 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 Essa bomba demais!